Olá, eu sou Juliana Furtado e esse é o Ação Camomila, paz e cultura na prática. Silvia Lessa é artesã há mais de 20 anos. Ela tem como foco do seu trabalho materiais recicláveis, coisas que supostamente não teriam mais serventia, ela transforma em arte. E hoje ela vai trazer um pouco desse trabalho nesta oficina para vocês. A programação do Ação Camomila é gratuita, porém, aqui na tela você vai observar um QR Code, onde você vai poder colaborar com o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, doando o quanto você quiser e puder. Seja bem-vinda, Silvia Lessa! Olá, eu me chamo Silvia Lessa, sou artesã há mais ou menos uns 20 anos e eu trabalho com vários tipos de materiais. E um dos meus preferidos ultimamente tem sido a reciclagem. Eu faço reciclagem com garrafas, reaproveito garrafas, reaproveito vidros de compota, vidros de café, pedaços de madeira que eu encontro na rua. Então, é um trabalho que termina saindo bem acessível para quem faz. Você pode fazer para decorar sua própria casa, você pode fazer para vender. E a matéria-prima é de graça, porque a gente encontra na rua. Onde você vai, você encontra umas garrafas de vinho, umas garrafas de outras bebidas. Então, o meu foco tem sido muito esse, é um artesanato sustentável, certo? Eu vou mostrar para vocês hoje como a gente trabalha com uma garrafa, porque a maneira que eu vou trabalhar com ela é mais ou menos, os espaços são os mesmos que a gente trabalha com outros tipos de materiais recicláveis, certo? Então, aqui eu tenho uma garrafa. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que eu estou muito orgulhosa de ter sido convidada para participar do Ação Camomila. E eu acho que esse trabalho tem muito a ver com o que as meninas estão... A proposta das meninas nesse Ação Camomila. E é um trabalho que é acessível a todos. Qualquer pessoa pode fazer, porque é muito fácil e sai barato. Mesmo para quem nunca fez artesanato, se olhar, prestar atenção direitinho, vai ver como é fácil fazer um trabalho reciclado e pegar uma garrafa comum e transformá-la numa peça decorativa para a sua casa. Então, o que a gente vai fazer? Pega uma garrafa, lava bem a garrafa, essa aqui já está lavadinha, passa um álcool, assim, ó. A gente passa um álcool, pega um paninho para tirar qualquer gordura, qualquer sujeirinha que fica na garrafa, certo? E o primeiro material usável para esse tipo de reciclagem é o primer. Primer para metais, pet e vidro. Esse primer aqui você encontra em qualquer loja de artesanato. Com ele você pode fazer o fundo do vidro, você pode fazer o fundo do plástico, você pode fazer o fundo, por exemplo, até de uma frigideira velha que você queira reciclar e decorar ela, sempre a primeira fase do trabalho é o primer. Então, eu vou dar uma sacuditinha aqui e nós vamos passar nessa garrafa o primer. Outra coisa que a gente precisa ter sempre à mão é um pouquinho de água. A gente molha o pincel, só para hidratar, passa no paninho, coloca aqui no primer e vai passando em toda a garrafa, nesse sentido assim, certo? É bem fácil. Esse primer aqui que eu estou usando, ele é branco. Tem algumas outras marcas que o primer é meio transparente, fica quase um fosqueado. Tem primer spray também que você pode usar. Eu gosto muito de trabalhar com esse branco, porque parece que fica mais fácil depois quando você quer colocar a cor. Para que serve o primer? O primer serve para a base, para o vidro e para fixar a tinta que você vai usar depois. Se você colocar a tinta direto no vidro ou no plástico, não vai segurar a tinta. Qualquer coisinha que você fizer, você vai notar que vai começar a descascar. Então, o primer é para isso. É indispensável passar o primer na garrafa. O ideal é passar de duas a três mãos, certo? Aqui, vamos fazer de conta que eu já passei três mãos. Para tirar as marcas do pincel, eu costumo pegar um rolinho, rolinho de espuma, desses de artesanato, e fazer isso aqui, ó. O rolinho, ele vai emparelhando todas as marcas do pincel. Vai tirando todas as marcas de pincel, certo? Para ficar mais, um trabalho mais uniforme depois. Ó, passei o rolinho. Vocês já notam que deu uma uniformizada. Claro que aqui nós temos só uma mão de primer. E isso você vai fazer três vezes. A garrafa vai ficar bem branquinha, certo? Ó, essa é a primeira parte. Primer na garrafa, certo? Vou deixar aqui para vocês. Para adiantar o nosso trabalho, eu trouxe uma garrafa que já tem três mãos de primer e tem uma mão de tinta branca. Eu gosto de dar um fundo branco também em cima do príncipe. A gente vai dizer, ah, mas branco no branco é que eu pego a tinta acrílica branca e passo em cima das três mãos de primer que foram feitas antes para facilitar mais, para você não ter que usar várias mãos da tinta colorida que você vai usar. Aí, como a decoração que eu vou fazer hoje, eu escolhi essa figura aqui, certo? Aí você pode fazer a figura com um guardanapo de decupagem, pode fazer com papel para decupagem e você pode imprimir na sua casa, se você tiver, figuras da internet. Tipo o Pinterest, por exemplo. Você vai lá e escolhe figuras que você gostou. Essa aqui, por exemplo, é uma figura da internet. Eu simplesmente gastei uma folha de papel para imprimir ela, para colocar na minha garrafa, certo? Como ela tem o fundo azul, eu vou fazer esta garrafa aqui com o fundo azul. Eu já tenho primer, já tenho uma mão de tinta acrílica branca e eu vou usar uma... Você pode usar tinta PVA ou pode usar tinta acrílica. Tanto faz, as duas funcionam da mesma maneira. Então, eu vou passar uma mão de tinta azul. Você pode passar direto com o rolinho, se quiser. Fica bem mais fácil, facilita. Outra coisa que eu aproveito, ó. Em vez de comprar godê e essas coisas que tem, às vezes, nas lojas, eu aproveito as bandejinhas de isopor que você traz no mercado. Então, eu tenho várias, todas, né? Eu não coloco fora. As bandejinhas de isopor aqui em casa são todas aproveitadas para o meu artesanato. Eu coloco um pouco da tinta aqui e vou passar uma mão com o pincel. Aqui é a garrafinha que já está pronta. Eu passo o azul, porque você tem que prestar atenção para deixar mais harmoniosa a garrafa. Dependendo da figura que você vai usar, você escolhe a cor que fique mais harmoniosa com o seu trabalho. Olha, aqui eu passo uma mão de azul. Minha figurinha é azul. Ó, está aqui a minha garrafinha toda azul bonitinha. Você pode fazer embaixo também. Se você quiser passar a mesma cor embaixo, faça a mesma coisa. Faça uma ou duas de mãos do primer e depois a tinta. Aqui eu não fiz, porque é para dar tempo de a gente mostrar a técnica. Então, o que eu usei? Primer para metal, vidro ou plástico e tinta PVA ou acrílica. Essas aqui são tintas que você encontra em lojas de artesanato. Mas se você quiser, por exemplo, usar tinta de parede, também faz o mesmo efeito. Não tem diferença nenhuma. Então, às vezes a gente tem que dar mais mãos, mais de mãos. Aqui, como eu vou ter que dar uma acelerada no nosso trabalho, eu vou secar com o secador, porque eu tenho que dar mais uma mão de azul, certo? Você pode fazer isso em casa também. Se não quiser, você espera secar o natural e depois você continua o seu trabalho. A tinta PVA ou a tinta acrílica de artesanato, ela é base água. Então, ela não tem cheiro e ela tem uma secagem bem rápida. Aqui, se você olhar bem, você vai ver que ficaram algumas falhas. Então, o que a gente faz? A gente dá outra mão da tinta azul. Agora, desta vez, eu vou dar uma mão de tinta azul e vou emparelhar com o rolinho. Coloco uma tinta bem farta aqui na garrafa. Você vê como é rápido, não tem mistério nenhum você pintar a garrafa. E agora que nós estamos nessa época de Natal, é também uma ideia para presente. Você pode fazer para presentear os seus amigos. Eu depois vou mostrar para vocês sugestões de temas para trabalhar nas garrafas, certo? Aqui, ó, eu venho com o rolinho para emparelhar essa minha tinta, tá? Essa é uma técnica boa. Deixa o seu trabalho mais uniforme. Tira as marcas do pincel. Vocês viram como é fácil? Não tem como... Ah, mas eu nunca fiz artesanato. Não precisa. Aqui não tem nada, nada de difícil. Nada. Agora, eu dou mais uma secadinha com o secador para acelerar o nosso trabalho aqui. Mas se você está em casa e não tem pressa, pode deixar o ar livre secando, principalmente nessa época. Como eu quero dar um charmezinho a mais nessa nossa garrafa, eu vou ensinar uma técnicazinha para vocês bem fácil. Você pega uma esponjinha, ó, sabe aquela esponjinha toda furadinha que a gente compra no mercado? Você pode pegar uma delas, corta em quatro e você vai usar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou pegar agora um azul um pouquinho mais escuro. Que é para fazer um contraste. Eu coloco um pouquinho desse azul aqui na minha bandejinha, tá? Pouca tinta. Eu molho a esponjinha aqui assim, ó. Eu umedeço bem a esponjinha, tiro todo o excesso de água. Ó, vai sair todo o excesso de água dela. E eu venho aqui para esse outro tom de azul e faço isso aqui, ó. Bato, 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 até tirar o excesso de tinta para não ficar muito pesado na nossa pintura. Aí eu pego a garrafa e vou fazendo assim. Pequenos toquezinhos na garrafa que vão dar um charmezinho especial. Para não ficar esse azul chapado. É pouca coisa, mas faz uma diferença no final do trabalho. Vocês conseguem ver aqui, ó, como é que vai ficando? Ó, vou de novo lá na esponjinha, na tinta, bato e venho aqui fazendo isso. A técnica é para ficar com essas falhazinhas. É só para dar outro tomzinho na garrafa. Eu peguei aqui a nossa primeira tinta azul, foi mais clara. Essa da esponjinha está mais escura, certo? Agora, depois, eu posso vir também com um pouquinho de branco por cima de tudo isso que eu fiz, certo? Vocês vão ver como faz diferença depois. É difícil? Não. É caro? Ah, mas eu tenho que comprar tal material, eu não sei se vai dar nada. Tudo são coisas que você tem em casa. A única coisa que você vai realmente precisar comprar é tinta se você não tem. Só tinta. O resto é material de casa mesmo. Agora eu vou pegar outra bandejinha, porque essa aqui tem muita tinta azul. E está aqui a bandejinha. Eu vou botar um pouquinho de branco. Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer para vocês. Avental, queridas, porque eu já estraguei muita roupa fazendo artesanato, certo? Isso aqui deveria ser a primeira coisa. Eu vou botar um pouquinho desse branco mesmo. Vou bater aqui na bandejinha. Como eu fiz com a tinta azul, a esponjinha furada. E vamos fazer pequenos detalhezinhos assim. Você faz com a mão bem leve, bem leve. Se você pesar muito a mão, o trabalho vai ficar mais grosseiro. Então é pouquinha coisa. Detalhezinho na garrafa, certo? Vejam como já faz a diferença no trabalho. Você pode fazer num tom só, como nós tínhamos começado. Bom, eu quero só azul. Então você faz só azul. Eu aqui já estou ensinando uma tecnicazinha para você, se quiser fazer diferente. Tá? Ó, são só detalhezinhos de tinta para mesclar uma tinta com a outra. Ó, vejam como é que vai ficando. Certo? Agora nós secamos um pouquinho com o secador. Pronto. Pronto. Está aqui a nossa garrafa. Vejam como é fácil. Tá? Agora a gente vai partir para a decoração da garrafa. Isso aqui é o básico. Agora nós vamos colar a nossa figurinha na garrafa. Eu, eu, eu costumo usar a cola gel para decupagem ou então a cola branca cascores. São, as duas são muito boas. Se você tiver cascores, ela funciona muito bem também. O que que eu vou fazer? Vou abrir a cola. Vou pegar um pincelzinho macio. E vou passar nas costas da minha figura. Você espalha bem, principalmente nas bordas, para não descolar depois. Certo? Aí você deita a sua garrafinha, pega a figura, escolhe o lugar e cobre. Vai passando para tirar qualquer bolinha de ar que possa ficar no papel. O ideal é você, eu não peguei aqui, mas é você pegar um pedaço de plástico, colocar aqui em cima da figura e eu vou colocar aqui. Vamos ver se vai dar certo. E fazer isso aqui, ó. Certo? Para tirar qualquer resquício de ar que possa ter ficado na sua figurinha, na colagem. Vamos ver aqui. E eu gosto sempre, assim que eu colo a figura, de secar um pouquinho com o secador para ela, para você trabalhar melhor depois. Pronto. Vou dar uma organizadinha aqui. Meio bagunçadinho, que o ventilador tira as coisas do lugar. Agora, o ideal é a gente dar uma impermeabilizada nesse papel. Você pode usar o verniz acrílico, aqui, ó. Verniz acrílico fosco ou brilhante. Ou você pode usar termolina leitosa. Eu normalmente prefiro para o papel usar termolina leitosa. E depois eu já passo em toda a garrafa, porque ela dá uma boa impermeabilizada e protege a sua figura. Então, vamos lá. Mas, se você preferir trabalhar com o verniz acrílico, também. Aqui. Passe o primeiro na figura bem levinha. Aqui, você nota que a figura, às vezes, abre um pouquinho, mas depois, quando a gente seca, ela ajeita novamente. Vamos, mais uma vez, usar o secador. Agora, eu vou passar aqui, ó. Isso aqui, você deve fazer até antes de passar termolina. Eu não tinha pego o saquinho, pra você proteger bem a sua figura, tá? Vou passar agora a termolina no restante da garrafa. E aí, a sua pintura vai ficar protegida. Isso aqui, você pode repetir umas duas ou três vezes, se for necessário. Quanto mais camadas tiver, mais protegida fica o seu trabalho. Mais uma vez aqui na figura, que, principalmente, ela tem que ficar bem protegida, certo? Agora, nós vamos, novamente, dar mais uma apertadinha. Um patadinho, um papel. Percebe. O artesanato, além dele poder me trazer alegria, porque você pode presentear os amigos com o trabalho seu, ele também, pra mim, desde que eu comecei a fazer, me serviu muito como terapia. Porque no momento que eu estou trabalhando em uma peça, eu fico, assim, totalmente ligada no aqui e agora. Eu desligo do mundo, assim, eu não sinto tempo passar. Eu fico concentradíssima naquele trabalho que eu estou fazendo. Então, isso faz muito, muito, muito bem pra gente. E você pode, também, ter um ganho extra, todo mês, vendendo as suas peças. Aqui, a garrafa já está impermeabilizada. Aí, você pode escolher pecinhas para decorar a garrafa. O que que eu vou fazer aqui, agora? Eu escolhi uma rendinha branca para nós colocarmos aqui. Como a gente está trabalhando com azul, com branco, com esse azul mais escuro, eu vou colar aqui essa rendinha branca pra dar um acabamento nesse gargalo da garrafa. Certo? Eu meço aqui. Corto. A tesourinha não está muito boa. Pronto. Eu colo com... Você pode usar cola quente e pode usar essa colinha aqui. Essa aqui, ó. Cola círculo. Pra artesanato. Eu prefiro, pra esse tipo de trabalho, trabalhar com a círculo. Ela tem uma secagem rápida, também. E ela adere bem no trabalho. Certo? Ela é transparente, tipo uma colinha gel. Aí, você passa no gargalo dela. Pega aquela rendinha que você cortou, aqui. Vamos começar por aqui. Geralmente, eu gosto de deixar a emenda na parte de trás da garrafa. E aqui, nós colamos a nossa rendinha. Pronto. Nós vamos... Eu quis dar um charmezinho nessa garrafa aqui. E esse é um materialzinho que eu comprei pra colocar nas nossas garrafas. Que eu encontrei numa loja de artesanato. Essas tampinhas com detalhes de... Essa aqui que eu vou colocar tem o detalhezinho de coração. Eu encontrei já com um passarinho, com um bolinho imitando um diamante. Essa aqui, como o nosso papelzinho tá falando por tantas bênçãos, gratidão. Eu gostei desse coraçãozinho, então, pra colocar aqui. E aqui vai o nosso coraçãozinho no bocal da garrafa. Mas, eu quero deixá-la mais bonitinha ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu trabalhei dois coraçõezinhos de MDF. Pintei os coraçõezinhos, tá? E furei aqui em cima. Coloquei uma rendinha. E vou colocar aqui, assim. Vou dar a volta aqui, assim. E vou dar um lacinho aqui, junto do coração, tá? Isso tudo são detalhezinhos que vão valorizar o seu trabalho. Certo? Já ficou outra coisa. Olha. Agora, eu peguei um coração menor, com a mesma rendinha mais estreitinha. Mesma cor. E vou colocar junto desse aqui também. Certo? Para fazer outro detalhezinho. Aí, o seu trabalho vai ficando mais rico. Certo? Aham. Você não precisa apertar bem esse aqui. Você deixa ele mais soltinho. Dá um nozinho aqui primeiro. Aqui atrás. Deixei esse aqui assim e esse assim. Se você quiser, você pode dizer, ah não, assim já tá bom. Já tá bonita a minha garrafa. Mas eu pensei também em colocar um pedacinho de... Um pérolazinho que a gente compra por metro em artesanato. Porque também dá outro charmezinho especial. Esse a gente coloca aqui por baixo. Certo? Dá só um nozinho aqui assim. E deixa ele soltinho aqui, caindo junto com os corações. Vamos ver. Olhem só que bonitinha que ficou a nossa garrafa. Ó. Viram? A decoração você faz com que você estiver em casa. De acordo com o seu gosto. Essa aqui eu fiz uma garrafa bem simples pra vocês verem. E você pode fazer outros tipos de garrafas. Tá? Então você pode fazer maravilhas com material reciclado. Gastando quase nada. E serve de passatempo. Como meditação. Porque enquanto você tá trabalhando, você tá ali naquela função. Você não se liga em outra coisa. Você está totalmente concentrada no aqui e agora. E pode gerar um lucro se você fizer pra vender. Certo? Então eu agradeço muito a participação no Ação Camomila. Agradeço o convite das meninas. E espero que vocês aproveitem essa aulinha. E criem muitos trabalhos criativos e maravilhosos. Certo? Um beijo a todos. Muito obrigado. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. O Ação Camomila tem patrocínio da Prefeitura do Natal através da Lei de Incentivo de Jaume Maranhão e Incentivo da Unimed Natal. A realização é da Guria Produtora em parceria com o Festival Camomila. Acesse festivalcamomila.com.br e confira a nossa programação. Nos acompanhem também pelas redes sociais, arroba festivalcamomila. Ação Camomila.com.br e confira a nossa programação.